Fala meus amigos, eu sou o Jetson Tigrão, sejam muito bem-vindos ao canal Recanto do Guerreiro E nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês aqui como jogar o eFootball 2024 com o seu amigo, beleza? Então já vai deixando o like aí, porque esse vídeo vai te ajudar, eu vou te dar a solução se você não sabe como fazer isso Vou te mostrar aqui como você vai fazer e se inscreve no canal também, se não for inscrito, pra não perder os próximos vídeos, beleza? Estou sempre dando dica de gameplay, de funcionalidades do jogo aqui, futebol tranquilo Então vamos lá rapaziada, a gente vem aqui primeiro, vai estar a nossa tela inicial aqui do jogo, certo? A gente vem aqui na opção partida, são dois modos, lembrando né, são duas formas que você tem de jogar com um amigo Primeira forma, jogar online, beleza? Ou seja, você com seu videogame e o seu amigo com o videogame dele, em qualquer lugar do mundo você consegue jogar com ele Você vem aqui em partida com amigo, tá? Clica aqui, cria uma sala de jogo X1, tem a forma de jogar co-op né, que dá pra jogar até 3 contra 3 E tem aqui, criar uma sala X1, pra jogar com o seu amigo, você vai criar a sala aqui Não precisa definir senha, porque você vai convidar Você vem aqui no pronto, ok? Espera um pouco que o jogo vai criar uma sala pra vocês, um servidor né, vai direcionar A partir do momento em que criou essa sala aqui, você vai convidar o seu amigo né, através do convite do Xbox mesmo, beleza? Você vai convidar ele, eu clico aqui no botão do meio do Xbox, só que pra vocês não vai aparecer mais né Que eu cliquei, e vou lá no perfil dele e convido ele, a partir do momento em que ele aceitar o convite Ele já vai aparecer ali, onde tem a opção vazia ali né, aceitando participantes Ele já vai aparecer ali, e depois é só iniciar a partida que vai estar o botão verde ali né O A, o botão A, vai estar aceso ali a opção e você dá continuidade na partida, tranquilo? Você pode mexer em algumas configurações aqui né, de acordo com o que você desejar, beleza? Então esse é o modo que você joga online, você no seu videogame e seu amigo no videogame dele, beleza? Vou fechar a sala aqui Qualquer dúvida tá, deixa aí nos comentários, que eu vou procurar atender, beleza? Agora, a segunda forma que você tem de jogar com o seu amigo, é vocês dois no mesmo videogame Ou seja, ele tá na sua casa, ou você tá na casa dele, vocês dois vão jogar juntos ali Igual a moda antiga mesmo né, na época do Play 1, do Play 2 Vocês querem jogar juntos ali no mesmo videogame Você tem que vir aqui ó, nessa opção aqui, na última opção, ó, partida de teste, beleza? Partida de teste que é, você vai jogar no modo offline, tá? Entrou no modo partida de teste aqui Você vai ter que conectar outro controle no seu Xbox, beleza? Tem esse aqui que eu tô mexendo E eu vou conectar um outro controle agora E vou apertar o botão A com esse outro controle, ó Agora que eu apertei o botão A Vai aparecer uma tela Onde o jogo vai me perguntar Que vai me mostrar os perfis Que estão vinculados ao meu videogame E eu vou ter que escolher Outro perfil que não esteja logado Que não seja o meu perfil principal Que já tá logado no jogo Eu vou ter que apertar pra baixo aqui E escolher outro perfil aqui E clico A pra entrar com outro perfil A partir do momento em que eu entrei com outro perfil Você percebe ali Que apareceu a opção de controle 2, beleza? Que eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que clicar aqui pro lado Com esse controle 2 E pronto, tá? Agora o controle 1 Que no caso vai ser eu Vai ser ali O controle azul Que vai estar jogando em casa E o controle 2 Que no caso vai ser o meu amigo Que vai estar com outro perfil Vai ser o controle vermelho ali Que vai estar jogando fora de casa O problema é que fez isso Aí agora só o controle 1 Que vai poder apertar o botão A aqui Pra próxima partida, tá? Pra vocês poderem jogar E aí eu vou escolher aqui Um time qualquer aqui que eu quiser Eu escolho E depois o meu amigo vai escolher a ti Aqui Um time qualquer que ele quiser, tá? E a gente vai dar continuidade na partida Beleza? Sempre o controle 1 É o controle que vai mandar Que vai apertar próximo, né? Que vai apertar aqui Pra poder escolher os uniformes Pra ficar diferente, tá? E aí é que o outro controle Vai ter que apertar também Pra voltar pra escolher E aí vai dar seguimento na partida Beleza? Só vou fazer uma ressalva aqui Pra vocês Vocês viram ali que lá no início Eu tive que apertar Com o segundo controle E eu tinha que ter um outro perfil Logado no meu Xbox Beleza? Se você tiver apenas um perfil Logado no seu Xbox Não vai funcionar Você tem que ter um outro perfil Que já esteja Pré-cadrastado no Xbox Vamos dizer assim Que não esteja logado Aqui você vai logar nesse outro perfil Que vai ser o perfil Que vai estar conectado Ao controle 2 do seu Xbox Que vai ser o perfil Que o seu amigo vai jogar E aí pode ser até o perfil dele Ele pode te colocar na hora ali Cadastrar o perfil dele no seu Xbox E jogar, beleza? Tem que ter dois perfis Pra jogar Se não, vocês não vão conseguir Tranquilo? Então esse é o vídeo aí De como você joga Wii Futebol com o seu amigo Espero que vocês consigam aí Se divertir, beleza? Qualquer dúvida Crítica Ou sugestão Deixe aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Em mais um vídeo, meus amigos Nós estamos juntos E fiquem sempre bem